Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos, incluindo aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vereadores, vocês já deixaram bem claro para a população tudo o que está acontecendo, mas eu preciso também fazer o uso da palavra, vou ser bem objetiva, a respeito da solicitação do vereador Jailto, do vereador Rogemar, sobre como foi, como procedeu a compra daqueles ônibus, eu tenho uma sugestão, eu e senhores, todos nós aqui falamos, o prefeito também falou em rede social, tivemos uma nota da PM, mas nós não escutamos uma pessoa muito importante, que é responsável pela pasta, que é a secretária da Educação. Então, eu gostaria de ter, solicitar a ela ter informações a respeito de tantas outras coisas, hoje mesmo fui aqui questionada por uma aluna sobre as bolsas de medicina, estou sendo questionada diariamente sobre a bolsa de mestrado, enviei um requerimento solicitando por que não ampliaram o pré-escolar da comunidade do Riachinho, que no primeiro ano eu trouxe uma emenda de 200 mil, até agora esse dinheiro não foi feito nada, a não ser uma troca de telhados, e agora essa compra de ônibus, eu questiono, vereador, não havia alguém que soubesse quantos alunos mais ou menos utilizariam cada linha para comprar todo o ônibus padrão de 26 lugares? Não havia ninguém na sua equipe, prefeito, para colocar que determinada localidade precisaria de um ônibus maior? Precisaríamos chegar até esse ponto? Por isso, eu convoco a secretária da Educação para estar aqui presente, mas em reunião ordinária, e utilizar esta tribuna para fazer o esclarecimento gravado ao vivo para a população, porque ela está à frente da principal pasta do nosso município, ela é responsável por atender a todas essas situações, ela recebe o seu salário, que inclusive nós vereadores aumentamos para oito mil reais, então, ao menos que venha até aqui esclarecer a falta de responsabilidade que ela teve na pasta dela. Cadê a pessoa que cuida desses ônibus? Não sabiam que os documentos estavam irregulares? Cadê o controle? Existe toda uma equipe ao redor do prefeito, ninguém sabia disso? Além dos ônibus, ainda os carros da Secretaria da Saúde também estão irregulares? Bom, vereadores, fica a convocação, então, aqui, para na próxima sessão, que esteja presente a secretária da Educação e esclareça à população todas as situações referentes à pasta de educação e às dúvidas do nosso município. Bom, gostaria que o Raimundo colocasse uma imagem na tela? Nós não temos aqui nenhum problema com a opinião dos outros, cada um tem a sua opinião, só que essa casa é uma casa de leis, então, precisa ficar bem claro que não trabalhamos segundo a sua opinião, nem segundo a minha opinião, mas sim segundo as leis. e é claro que respeitamos a opinião de cada um, mas precisamos separar isto, aqui somos uma casa de leis e não uma casa de opiniões. Por favor, essas duas mensagens eu recebi de paz do meu município. Eu confesso, vereadores, que eu já vi durante Jaguaruna, aqui, durante várias legislaturas, legislaturas, vereadores serem altamente criticados porque não fiscalizavam. E é a primeira vez que eu estou vendo vereadores serem criticados porque estão fiscalizando, fazendo o seu trabalho. A mãe diz assim, são duas mensagens, das diversas mensagens que eu recebi desde o início das aulas, e que a secretária da Educação sabia. Eu mesma encamei uma pessoa para falar diretamente com a controladora de frotas sobre os problemas. E avisei, nós estamos recebendo denúncias e vamos precisar, sim, fazer a petição ao Ministério Público, esse é o nosso papel. Mas, infelizmente, passou as férias, passou um mês e meio de aula, a própria controladora de frotas esteve aqui em reunião de comissão. pediu oito dias. Tudo bem? Vamos aguardar mais oito dias. Passaram os oito dias. Não resolveram. Estavam muito bem avisados, muito bem orientados. E aí, eu sou obrigada a receber diariamente mensagens assim. O Aline, me ajude, já fui na secretaria e não resolveu a situação desses ônibus, não dá para esperar. Os vereadores vão esperar acontecer coisa pior, todos estão vendo descaso com as crianças. Aí vocês precisam se entender se é para nós, vereadores, atender o pedido da população ou omitir o segredo da população. porque aí fica difícil. Vocês dividem as suas opiniões, nós precisamos seguir a lei, e aí acontece o que vem acontecendo. Eu gostaria que o Raimundo colocasse um áudio, mas, por favor, Raimundo, coloque esse áudio de forma que ninguém conheça a voz para que não haja perseguição. É uma mãe do nosso município. Oi, Aline, bom dia. Pode aumentar, por favor? Se você puder falar aqui na Câmara, na sessão da Câmara, sobre esse negócio do ônibus, porque está demais, Bria. Os ônibus estão indo lotado, está lotado. Criança em pé, até inclusive criança e educação infantil em pé, porque não tem lugar. E sem contar que eles estão chegando tarde na escola, e indo pegar os alunos cedo. O meu filho estuda no Osnipereira. Ele chega praticamente quase 1h40, 1h35, tem dia que ele chegou a 1h40, e 5h25, 5h20, o ônibus está indo buscar. Sendo que a aula termina às 5h30, né? Ai, guria, sem condições. Assim, eu já falei com o secretário, já falei com o responsável, ninguém resolve nada, só dizem que tem que esperar a segunda ordem. Ai, quem sabe estou dando uma tocada aí na Câmara de Vereadores, quem sabe alguém se alerta, né? E chega até a cabeça do prefeito, o ouvido do prefeito, do vice, que não está dando, né? Esses micro-ônibus tudo pequeno aí, não suportam a capacidade de alunos que nós temos na rede, né? Ai, completado, guria, está lotado, lotado mesmo. E chegando tarde nas escolas, e indo pegar os alunos cedo, né? Inclusive na escola do Osnipereira e do Marechal. Obrigada, Raimundo. Bom, agora como é que fica a nossa situação em tomar uma atitude? Atendemos os pais? Ou negligenciamos os pais? Ninguém se colocou no nosso lugar? Souberam ir para as redes sociais fazerem críticas, mas ninguém se colocou no nosso lugar. Tomar decisões aqui é difícil? Estar vereador é muito difícil, porque a gente não deseja o mal para ninguém da sociedade. Só que precisamos tomar decisões importantes. E aí, já citado aqui, entre uma criança chorar no ônibus, que eu sou professora, e lembrando o quanto já lutei pela educação aqui, vou lutar até o final, lembrando, senhores, precisei tomar uma atitude, o que é mais viável? Uma criança, eu não sabia que ela ia chorar, mas já vi, até durante a minha aula, muitas se machucaram, sou professora de educação física, mas piora em silêncio dentro de um túmulo? Piora um pai chorando em cima de um túmulo? Então, por favor, senhores, se coloquem no lugar. Eu respeito quem precisa trabalhar, quem é o monitor, vocês fazem um trabalho excelente, cuido das crianças, é difícil, eu sou professora, eu sei o quanto é difícil lidar com crianças. Isso aí, eu já sou professora há 15 anos, eu respeito vocês, respeito, sei que é difícil, mas nós, ao mesmo tempo que vocês solicitam explicações e não queriam que houvesse denúncia, nós recebemos aqui várias mensagens e denúncias de paz. Como fazer? Que atitude vocês teriam? Nós fomos obrigados a seguir a lei, porque, nesse meio tempo, se acontece um acidente, com certeza essa casa está bem mais cheia, bem mais cheia, perguntando onde estavam os vereadores que não fiscalizaram, onde estava até o prefeito que não viu, a equipe do prefeito que acha que está defendendo ele, está prejudicando ele. Porque nenhum puxa-saco ajuda o seu chefe. Não. Ele tem que ser orientado a fazer o certo. Ele precisa para não errar. Porque, se vem acontecer algo errado, ele é punido, o prefeito, porque é responsabilidade dele. E, ao invés de ficarem discutindo, defendendo o prefeito, se você é bem amigo dele e gosta dele, prefeito, você errou. Faça o certo, prefeito. Faça o que é certo, que ninguém mais vai falar. Agora, enquanto o senhor estiver errando, nós precisamos fiscalizá-lo. nós vamos continuar fiscalizando. E, a respeito, coloque as duas imagens, eu vou pedir permissão para usar a tribuna um pouco mais. Recentemente, houveram dois acidentes muito sérios em Santa Catarina, com ônibus escolares. Este foi um, o outro, por favor, Raimundo, e este foi o outro, já visto aqui o vídeo. Isso levantou entre o Ministério Público e as organizações que fiscalizam em toda Santa Catarina um movimento e uma atenção maior aos ônibus escolares. E, por isso, está havendo em muitas cidades essa fiscalização. Eu gostaria, Raimundo, que se levantou aí nas redes sociais, por que anteriormente não era fiscalizado? Por favor, senhores. Era fiscalizado, sim. E eu provo isso com o processo no Tribunal de Contas, quando era a empresa Nova Aérea e a empresa Alvorada. Por favor, Raimundo. Representação referente à irregularidade do transporte escolar, município, auditoria, irregularidades, 2011. Por favor, Raimundo, pode passar as fotos. Está aí. Crianças saindo do Alvorado e indo embora a pé. Ônibus lotados. A próxima, Raimundo. Crianças saindo do Alvorado, Nova Aérea, ônibus lotados, indo embora a pé. Próximo, Raimundo. Ali. Empresa Nova Aérea, ônibus sendo retirado e as crianças indo embora a pé. Sempre aconteceu. Antes de alguma informação, antes de algum comentário, é muito importante a gente buscar informações corretas. Por que julgar, falar a sua opinião? Ah, isso todo mundo faz. Mas a informação correta, estudar, verificar os dados, dedicar a vida, como eu estou dedicando mais de 15 horas por dia, lendo artigos, lendo leis, isso é que é difícil. Mas não me importo. Enquanto as pessoas estiverem criticando e eu estiver fazendo o que é correto, está tudo bem. Eu só não vou aceitar ser criticada se eu estou errada, descumprindo alguma lei, desviando o recurso. A isso eu não aceitaria. E essa casa, ela pode encher de pais pedindo por ônibus. Eu só não vou aceitar que tenha aqui um pai reclamando porque eu não fiscalizei e o filho morreu no acidente. Tudo bem vocês cobrarem. Vocês precisam cobrar. Prefeito recebe salário pago por vocês. Secretária. A gente, inclusive, até os monitores recebem o salário pago pelo povo. Eu recebo, todos recebem. E nós temos que fazer o nosso trabalho muito bem feito. Eu sei que os monitores têm feito o seu trabalho muito bem feito, mas eu também estou fazendo. E, enquanto estiver coisas irregulares, eu vou fiscalizar. Não importa quem será o prefeito. Não sou eu que me preocupo com o prefeito nem faço política. É o prefeito que assumir que deve se preocupar se eu estiver aqui porque ele vai ser fiscalizado independente de partido. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Não existe meio termo. Uma época muito atrás disseram assim, solta barrabás. Alguém lavou as mãos. Soltou o certo, condenou o errado. Eu não. por favor, Raimundo, a última imagem. Só para responder a pergunta, todo documento que sai dessa casa, por eu estar presidente, é assinado por mim. Certo? A vereadora Aline foi a vereadora que denunciou. Todo documento que sai dessa casa tem a minha assinatura. Então, se tiver 50 denúncias, vai ter 50 assinaturas minha. Por favor. Certo? Não fiquem tentando adivinhar, não foi a casa através de denúncias de paz. E se vocês verificarem no final do meu mandato, neste ano, todas elas terão a minha assinatura. E tem mais. Terminando aquela frase, ainda que me peçam, gente, faz o errado, dá um jeitinho, dá um jeitinho no errado, ainda que me peçam para fazer o errado, gente, não vou fazer. O que é certo, é certo. Vocês me perdoem se eu estou chateando vocês por estar fazendo o certo, mas eu nunca vou chatear ninguém por ter feito o errado. Está bem? E, ainda que hoje alguns dizem, falem, solta barrabás como ouve, solta o errado, Aline, libera o correto, eu vou dizer uma coisa. Por favor, a imagem, Raimundo. Eu, meu posicionamento, meu posicionamento enquanto eu estiver aqui. Pode gravar, gravem, escrevam para ninguém esquecer. Eu, defendo o que é certo, eu mando prender aquilo que está errado, eu não lavo as minhas mãos. Por favor, Raimundo, o documento, o último. E uma coisa que eu desconheço, gente, é a covardia. Vamos lá para a última? Para o último documento, para o pessoal ver. Só um minuto, gente. para que fique bem claro a todos, porque me chamaram de covarde na rede social, inveja, tantas outras coisas. Bom, eu estou só trabalhando, ao contrário de uma situação que houve na Câmara, no qual um servidor da época tentou me agredir e ainda registrou um BO contra mim, querendo dizer que ele, tadinho, se passar por coitado, ele veio me bater e registrou o BO contra mim. Ao contrário disso, não. Eu não sei o que é covardia. Eu faço, eu coloco o errado, prendo se for necessário, eu defendo o inocente. Por favor, Raimundo, mais. Até o final, por favor. Dentro de todas as leis e ainda assino embaixo. aquilo que eu faço, eu assino embaixo. O que é correto, eu assino embaixo. Muito obrigado. E espero que um dia vocês consigam olhar para trás e agradecer por ter uma vereadora aqui que está fazendo um serviço tão correto, de forma tão honesta, justa, cuidando do dinheiro de vocês, cuidando de tudo que é para cuidar. talvez o dia que eu não estiver mais aqui e outros voltem a enrolar a população, vocês sentirão falta de mim. Muito obrigada a todos. e a todos. Obrigada.